Para avaliar a participação do aluno no fórum, clique no ícone Avaliação do Fórum. Então, clique em Ver e Avaliar todos os envios. Você verá todos os alunos numa listagem de 20 alunos por página. Para avaliar cada aluno, clique no ícone Nota. Digite a nota do aluno e no quadro Comentários, justifique a nota de acordo com a participação do aluno durante todo o período em que o fórum esteve aberto. Clique em Salvar Mudanças ou Salvar e Exibir o Próximo. Bom trabalho!